Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Meus amores, hoje eu vou contar uma história que chegou ontem, ou anteontem, pra mim. E que no eu ler ela sozinha, porque eu dou uma lida antes, né, eu já me emocionei. Depois eu vou falar pra vocês por quê. Eu tô colocando histórias mais recentes na frente, porque eles estão me mandando digitado. E quando manda por áudio, fica um pouquinho complicado pra eu passar tudo no caderno, ou aqui mesmo no computador. Então você, se gostar desse quadro, se inscreva no canal, deixa seu like, tá? Manda sua história pra mim, aquela história que você gostaria de reviver, de ver contada por alguém, tá bom, gente? Depois eu converso mais, tá? Vamos, bora lá pra história. Oi, pessoal. Os nomes estão trocados. Pode ler sem medo. Hoje vou contar um relato que pra mim não será muito fácil, pois ainda me emociono muito quando me lembro. Meu nome é Sofia. Moro em Macau, China, há alguns anos. Mais uma vez por ano, geralmente de dezembro a janeiro, vou ao Brasil visitar minha família. É meio que uma tradição eu chegar e ver minha família me esperando no aeroporto. E logo passarmos numa padaria e comprarmos pão de queijo, pães de queijo e outras coisinhas. E seguirmos direto para a casa da minha vózinha, que já nos espera com aquele cafezinho passado no caduor de pano. Um longo abraço, bem apertado, e um lindo sorriso que aquece meu coração. Lágrimas. Nesse momento ela chora, né, gente? Minha vó, que aqui vou chamá-la de vó Lourdes, criou cinco filhos sozinha. Sua renda vinha de costuras que fazia pra fora. Uma mulher muito forte e guerreira em sua vida. Nunca vi se abater por nada. Sempre morou sozinha, depois que os filhos casaram. E era a minha irmã mais velha e meu tio, que estavam sempre perto dela. Indo visitá-la, levando-a a consultas e etc. Vó Lourdes já era bastante idosa, corpo frágil, passos lentos. Tinha 92 anos e uma mentalidade invejável. Se lembrava de coisas de sua infância e eu amava. Ficar horas ouvindo suas histórias de quando era mocinha. Eu meio que viajava em suas histórias. Era mágico. Ah, detalhe. Era vó Lourdes quem confeccionava suas próprias roupas. Conjunto de saia e blusa. Muito vaidosa. Não saía desarrumada nunca. Risos. Chegava janeiro e vinha às despedidas. Eu sentia meu coração apertado toda vez que me despedia da minha avó. Eu não conseguia imaginar a dor de chegar ao Brasil e não encontrá-la. Ela parece que sentindo mesmo me abraçava apertado. Me dava sua benção segurando nas minhas mãos juntas. E sempre me dizia, olhando no fundo dos meus olhos. Eu vou estar aqui te esperando. Aquelas palavras tocavam fundo no meu coração. E me acalmavam. Porque eu tinha certeza que ela estaria lá quando eu voltasse. Foi no dia. Foi no ano de 2016, setembro. Faltava apenas três meses pra eu chegar ao Brasil. Quando eu acordo, um belo dia com uma mensagem da minha irmã Sofia. A avó Lourde caiu. Deu um banquinho. E parece que quebrou uma perna. Chamei uma ambulância e levaram ela para o hospital. Na hora eu fiquei em choque, sem reação. Me tremendo, liguei para minha irmã e ela disse que a avó Lourde estava consciente. Mas ainda sentia muita dor. Então a colocaram em cima, a colocaram em coma induzido. E fizeram uma cirurgia para colocar os parafusos em sua perna. A cirurgia durou horas. A nossa agonia só aumentava. Minha irmã... Minha irmã chorava compulsivamente. E eu aqui na China. Me sentia totalmente impotente, de mãos atadas. E claro, me acabando de chorar também. E rezando muito. Terminando a cirurgia, o doutor falou que precisava 24 horas para saber como foi o resultado. Nesse tempo, ela ficaria no CTI. Graças a Deus, ela acordou do coma. E logo foi levada para a UTI. Mas estava ainda muito fraca. Ela podia receber visita nas horas discriminada. Sempre muito positiva. Passava confiança a todos. Minha irmã disse que ela sempre falava de mim. Dizendo que não iria embora sem me ver. Então minha irmã sorria e falava para ela. Que muito em breve eu ia chegar. E que ela precisava sair logo dali. E ir para casa. Se recuperar para me esperar. Com cinco dias que ela estava na UTI, precisou ser levada às pressas para o CTI. Novamente, pois estava com dificuldades para respirar. Os médicos acharam por bem induzi-la ao coma. Mas já foram preparando a família para o pior. Com dois dias de entubada no CTI, vó Lourde partiu. Esses dias, eu já nem dormia mais. Dava apenas pequenos cochilos. Com o celular sempre do lado. Para qualquer emergência. Foi quando no meio da madrugada chegou uma mensagem. Na hora que eu ouvi o barulho, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido com minha avó. Porque minha irmã sabia que aqui na China era madrugada. E ela só mandaria alguma coisa se fosse muito urgente. Eu não tinha coragem de abrir a mensagem. E comecei a chorar, sem querer acreditar. Lágrimas. Nesse momento, ela chora de novo, né, gente? Escrevendo aqui a história dela. Passado algum tempo, abri a mensagem. E vi que, o que eu me recusava a acreditar. Sofia, ela faleceu. Nossa, foi a pior dor que senti na vida. Vi meu mundo se acabando ali, naquela hora. Eu não acreditava. Chorava um choro de desespero e de dor. Me revoltei com Deus. Me revoltei com minha avó. Eu dizia, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que levou minha vózinha? Vó, a senhora disse que me esperaria para juntas tomarmos chimarrão. Por que não me esperou? Por que? E soluçando de tanto chorar, me abracei a foto da minha avó. E adormeci. Mais lágrimas. Foi quando vi Valourdes em um sonho. Ela estava linda e radiante, com um sorriso de ponta a ponta no rosto. Me abraçou apertado e longamente. Em seguida, falou segurando em minhas mãos. Eu disse que não iria embora sem te ver, minha netinha. E aqui estou. Um dia, a vovó volta para te buscar. Volta para te buscar, gente. Está complicado. Mas, agora você precisa seguir a vida. Porque ainda tem muita coisa boa esperando por você. Meu coração se encheu de ternura. E eu senti uma paz tão grande. Me senti leve. Aquilo tudo foi tão real. Que pude sentir o calor do abraço. O toque do beijo no meu rosto. O cheiro dela. Cheirinho doce de alfazema. E um sorriso lindo. Que guardarei eternamente comigo. Foi quando acordei e tive a certeza que não foi apenas um sonho. Foi um encontro de almas. Foi surreal. Acordei em paz e ainda senti no seu cheiro pelo ar no meu quarto. Ela realmente esteve ali. Não foi apenas um sonho. Ela veio se despedir. Lágrimas novamente, gente. Hoje ainda sinto muita falta dela. Chegar no Brasil já não é mais a mesma coisa. Parece que sempre está faltando algo. Esse foi meu relato. Espero que tenham gostado. Me desculpa se houver erros de português. Mas a emoção é muito grande. Mesmo depois de três anos, ainda é difícil falar nela. E não me emocionar. Vou enviar outro relato. Esse era a avó Lourdes. Quem contava de quando meu avô faleceu. Beijos a você e toda a sua família. Super beijo pra você também, meu amor. Um beijo bem grandão, tá? Gente, hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Exatamente, 9h42. Ela me mandou uma foto da vozinha dela, mas ela não quer que mostre, tá, gente? Então, meu amor, eu quero agradecer você do fundo do meu coração por confiar em mim. Por mandar a sua história, por mandar a foto da sua vozinha, que era uma vozinha linda mesmo, tá? E a sua história é linda. E assim, eu me vi um pouco nela, porque eu também perdi minha vozinha e com exatamente 92 anos. E era assim mesmo, sabe? Eu falo que minha avó me ensinou até mais do que minha mãe, porque não é assim, não é a avó que fica mais com os netos. Por exemplo, a Heloísa chega da escola, é comigo que ela fica, né? A mãe vai trabalhar e ela, então, fica comigo. E eu sei, eu também conto minhas histórias pra ela, ela adora ouvir, né? E a minha vozinha não era diferente. Ela me ensinou a costurar na mão, ela me ensinou um monte de coisa. E com 92 anos, ela partiu. Foi quando eu explodiu a depressão. Mas, gente, por isso, eu acho que eu me emocionei demais. Eu precisei parar. Já na hora que eu fui ler a primeira vez, eu também precisei parar, porque antes de ler pra vocês, eu leio pelo menos uma vez. E lendo sozinha aqui, já foi complicado. Eu falei pro Vitor, Vitor, não sei como eu vou ler essa história. Ele falou, mãe, vai dando pause. Eu dei um só. Eu espero que vocês todos tenham gostado, gente. Se vocês quiserem ver sua história contada aqui, manda pra mim, tá bom? Eu vou deixar meu e-mail na descrição. Eu vou deixar meu WhatsApp. Só que eu peço, quem for mandar no WhatsApp, manda digitalizado. Mas se mandar por e-mail, é bem melhor. Porque daí, do jeito que entra no computador, eu já imprimo. Tá bom, gente? Então, manda sua história, qualquer história, desde que seja verdade. Aquela história que ainda dói, aquele amor que não deu certo, ou aquele amor que deu tudo certo. Sua história de felicidade, sua história de tristeza, o seu desabafo. Você que tem alguém da família, ou alguém que ama muito, que faz muito tempo que não vê, que ficou perdido por aí. Como o meu pai se perdeu do irmão dele. Manda pra cá, manda nome, sobrenome. E a gente vai estar compartilhando, compartilhando. Quem sabe a gente pode fazer um monte de pessoas felizes aqui. Essa é a intenção do canal. O seu nome sempre será mantido em sigilo. A não ser que você queira que eu fale, tá bom? Então, peço desculpa que esse vídeo era pra ter saído ontem, essa história era pra eu falar ontem. Tive problemas, foi impossível. Mas tá saindo, eu tô terminando aqui e já vou enviar. Super beijo pra você que mandou minha história, não sei seu nome. Muito obrigado por confiar em mim. Obrigada mesma, de coração. Gratidão, meus amores, a todos vocês. Um ótimo dia, muita paz a todos e até o próximo vídeo.